No dia 4 de maio, no plenarinho da Câmara de Vereadores de Santa Maria, a Comissão de Políticas Públicas, Assuntos Regionais e Distritais realizou reunião ordinária. Na oportunidade, representantes de duas comunidades reclamaram de falta de infraestrutura e reivindicaram melhorias por parte do Poder Executivo. Na primeira pauta, a comissão recebeu moradores do bairro Nova Santa Marta e bairros adjacentes, que reclamaram do lixo descartado nas proximidades da escola municipal Adelmo Simas Genro de forma irregular. E também reivindicaram a colocação de um container ou uma lixeira para que a população possa descartar os resíduos corretamente. Nós estamos aqui trazendo novamente a reivindicação de coleta de resíduos para os moradores do Monte Betel, ou comunidade da Caixa d'Água, como a gente chama lá em cima. O que acontece? Aquele pessoal não tem coleta de resíduos e eles depositam os resíduos na esquina da escola. E aí fica ali exposto ao tempo, aos animais, aos catadores e vira uma coisa, uma sujeira, é uma questão de saúde pública, o lixo esparramado. Quando chove, entope bueiro, alaga as crianças para poderem chegar na escola, elas passam por aquela água suja, molham os pezinhos ali. Agora com a questão da dengue também, é mais um agravante, porque é um lugar onde junta lixo, junta água parada, mas possíveis focos de dengue. Já Leonel, morador da Nova Santa Marta há décadas, reclama de problemas históricos no saneamento básico do bairro. Nós temos esse problema há vários anos, desde que nós fomos para lá. A questão do saneamento básico na comunidade, ela é primordial, porque nesse momento, hoje, ele já não comporta mais o tamanho da comunidade e a forma que é conduzida o esgoto. Nós precisamos trabalhar isso de uma forma mais efetiva. O poder público precisa estar atento a isso, porque lá se produz muito esgoto. Então, nós precisamos do tratamento desse esgoto e nós precisamos ter lá uma captação do esgoto que lá é produzido. Na segunda pauta do dia, moradores da Vila Favarim, localizada no bairro quilômetro 3, denunciam as más condições das vias, a falta de iluminação pública, entre outras demandas da vila. O grupo também solicita que o Poder Executivo realize uma regularização fundiária na região. Na Vila Favarim, a gente tem um déficit em infraestrutura, não tem destinação para o esgoto, é colocado no bacacai mirim. Infelizmente, a tubulação só chega até metade da vila. Iluminação pública também é deficiente na parte dos trilhos. As estradas são péssimas, a água entra para dentro das casas. E também tem a parte da regularização fundiária, que não foi efetuada. E as pessoas puxam na invasão, puxam gato de água e luz. Então, tem também descarte de lixo irregular na parte dos terrenos que são desocupados. E a nossa maior preocupação é essa, na parte da infraestrutura da vila em si. Como deliberação, a comissão vai encaminhar documentos e solicitar melhorias. Além de reunir com representantes do Poder Executivo, para tentar solucionar essas mazelas, enfrentadas por estas duas comunidades. A comissão tem trabalhado nesse sentido de fazer essa interlocução, Poder Público com a comunidade e fazer as devidas cobranças aos secretários, vendo aquilo que a gente pode auxiliar. Então, na quinta-feira que vem, nós vamos receber aqui, muito provavelmente, Corsã, algumas empresas na questão da coleta seletiva, coleta de resíduos sólidos. E é isso. Vamos seguir. Então, agora na próxima, também não na quinta-feira, mas provavelmente na outra, traremos o secretário de Habitação e da Infraestrutura. E vamos seguir nesse sentido de fazer essa interlocução e as devidas cobranças para ajudar a comunidade de Santa Maria, sempre convidando a comunidade que quiser se fazer presente, quiser trazer suas pautas, venham quinta-feira, 8 horas pela manhã, no Plenarinho, a Comissão de Políticas Públicas se reúne e toda a comunidade de Santa Maria é sempre muito bem-vinda. A comissão também aprovou relatório do vereador Getúlio Jorge de Vargas, favorável à tramitação do projeto que institui o troféu Espírito Empreendedor. Esse projeto é de autoria do vereador Tobias Calil.